Viscome Pisos, 8 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor pra você. Porcelanato de várias medidas, 1,20x1,20, 63x1,20, 70x70, são muitos tamanhos. Tem também polido, acetinado, antiderrapante, réguas de porcelanato. Olha só quantas opções, a partir de 49,50, 1 metro quadrado. Soleiras em mármore, também são muitas opções pra você escolher, sempre com uma promoção e um preço bom pra você. Nicho pro seu banheiro, são vários tamanhos e cores, tem com ou sem LED pra você aproveitar. Tem rejunte acrílico, resinado, tem argamassa da Fortaleza e também gesso em pó. Você compra e retira na hora, consulte as opções de entrega. WhatsApp é 11945904149. Aqui tem estacionamento na porta que fica mais fácil pra você comprar e retirar. na rua Siqueira Bueno, 924, no Belenzinho, São Paulo, capital. Acesse as redes sociais, arroba viscomepisos, é viscomepisos pra você, vem!